Fala aí galerinha do canal, tudo bem? E aí, como estão passando aí, tudo certinho? Seguinte galera, hoje eu vou trazer um vídeo rapidinho aí pra vocês Eu vou... Eu fui esses dias na loja de ração Aqui perto de casa, onde eu compro alguma coisinha aqui pros meus animais, aqui pra minhas criações, né? Aí eu cheguei lá, ele vende peixe lá e tal E aí eu fui dar uma olhada, né? Aí eu fui passando nos aquários lá Putz, eu encontrei esse bolinha, galera Vocês conhecem o King Bolinha, né? Ele chama de Pérola, King Pérola e tal Aí eu dei uma olhada lá e tal Putz, mas tava todo machucado, galera Tava uma partinha até saindo um pouco de sangue Não sei se vai dar pra ver aqui Filmando aqui ele dentro do aquarinho Mas ele tava lá, o rabo tava tudo picoteado Não sei se outro peixe brigou, bateu Porque ele é lento, né? E faltando umas partes de umas escamas Aí já tava com fungo também Acho que por causa de estresse, por causa do machucado, não sei Já tava com um pouquinho de fungo na cauda e na barriga Aí eu fiquei pensando, fiquei olhando lá e tal Falei, putz, quem que vai comprar esse peixe, né? Todo machucado, todo fodidinho e tal E ninguém ia levar, né? Na verdade ia acabar morrendo lá Porque também o pessoal da loja não vai cuidar, separar, tratar certinho Dificilmente alguma loja faz, né? Aí peguei, putz, fiquei com dó e trouxe pra minha casa Olha, eu nem tenho aquário aqui, eu só tenho lago, né? Aí falei, putz, eu tenho que improvisar Mas mesmo assim eu trouxe Daí que já comprei o remédio lá O preço do remédio até o mesmo valor do peixe era Aí trouxe e comecei a cuidar aqui Coloquei, peguei a água do meu lago mesmo Peguei uma pedra, peguei as plantinhas Deixa eu mostrar aqui, ó Peguei os alfaces d'água lá, coloquei aqui E como já tinha biologia, né? Já coloquei ele direto Deu aquela acostumadinha de leve lá que a gente faz, né? E tá aqui, galera Putz, eu já comecei a pingar o remédio hoje E... Vamos ver como que vai ser, né? Vamos ver se vai ter uma recuperação legal Vou providenciar aqui um aquário um pouco maior Vou ver se eu encontro, mando fazer Eu tenho vontade de fazer um aquário cubo Aqueles 30x30, né? De 27 litros É pequeno, eu sei Mas vamos ver se... Pelo menos pra ele se recuperar Pra eu soltar ele no meu lago depois Ele é bem belezinho, amarelinho Eu já tenho um outro King Perola lá Só que aqueles vermelhinhos, né? Vermelho inteiro aí Comprei esse aí pra fazer companhia Apesar que o outro tá bem maior Tem uns 2, 3 anos já 2 anos e meio, 3 anos Mas é isso aí, galera Eu vou tentar filmar aqui pra ver se... Se dá pra vocês verem que ele tá com... Deixa eu empurrar ele pra cá Aí... Ó... Bem agora aqui, ó Dá pra ver o fungo ali, ó Tá vendo? Não sei se... Se dá pra focar Ele não foca legal aqui Por causa de estar dentro do aquarinho Ó, o aquário é esses redondinhos que eu tenho aqui em casa Tipo uma beteira, né? Bem pequeno pra ele Eu vou ter que... Ter que ver se eu arrumo um outro maior Até tenho vontade de fazer um aquário cubo, né? Aqueles 30 por 30 por 30 E... Vamos ver Talvez seja a hora de fazer agora Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha bem aqui, ó O rabo dele tá todo machucado, ó Tá todo picoteado Não sei se ele ficou com outros peixes lá que agrediram Que brigaram e tal E tá bem aqui, ó Deixa eu virar a câmera aqui Ele tá meio arisco Mas, ó Dá pra ver que tem um funguinho ali E no rabo também tem vários pequenos Fica parecendo um algodão, né? Mas ele é bem bonitinho Tomara que ele se recupere e fique... Legal, fique bom Pra eu colocar ele no lago Vai ficar bonito quando ficar bem maior, né? Mas é mais por... Por dó mesmo, viu, galera? Putz, porque eu nem tenho um lugar legal pra colocar ele aqui O interessante é colocar ele no lago mesmo Só que... Como ele tá doente Eu não vou soltar junto com os outros lá Porque é perigoso passar alguma infecção Alguma bactéria Alguma coisa Um fungo Sei lá Passa pro lago inteiro lá Daí acaba prejudicando os outros peixes Então eu vou... Fazer a quarentena dele aqui Vou tentar cuidar dele ao máximo Alimentar bem certinho, né? Tentar cuidar até ele sarar bem Aí depois eu mostro o vídeo dele Como que ele vai tá melhor aí Como se ele melhorar tudo bem direitinho E... Soltando ele no aquário, né, galera? Soltando ele no lago, quer dizer Não dá pra ver muito bem, mas... Tá dando o possível aqui, ó Agora ele tá aqui nesse cantinho aqui Ó, galera Bem na partinha Bem na barriga dele no meio ali Tá o fungo Mas tá legal, né, galera? Vamos torcer pra que... Que ele melhore bem É, não dá pra ver legal aqui, não Vamos torcer pra ele melhorar bem E vamos... Próxima semana aí Eu volto com outro vídeo dele Pra ver se ele se recuperou com a medicação E logo mais a gente solta ele no lago Junto com os outros peixes lá Tá ok? Valeu, galera Até a próxima aí Se quiser, deixa o like E se não gostou do vídeo Deixa o dislike também Tá bom? Não se esquece de se inscrever Até a próxima aí, galera Valeu Até mais Abraço Foi Tchau 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 Tchau